A mão, ei, 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 ei Então vai, bate cara no trap, bate cara no trap, bate cara no trap Vai jogar no trap, bate cara no trap, bate cara no trap, bate cara no trap Fala no mal desse cara no trap, é por isso que hoje é seu enterro Só que eu não vou te levar para o caminho da morte, vai ser para o caminho do desespero Calma, plano a parte tá rimando sem ar, até porque não tá animando a plateia E quando eu faço isso vai contagiar, até porque não é doença meu mano Por isso que eu falo rimo igual um demônio, isso não é doença Mas quando eu rimo afeta dentro do neurônio Tá vendo essa pegada, mano isso você não tem Na verdade você olha pra baixo, é porque você vai parar na lei Tá olhando pra baixo mano, na verdade isso deve ser meu cúmulo Você olhando pra baixo pensando, pô vai ser aqui, vai ter o meu túmulo Isso que é engraçado, né não, aqui na moral A gente tá olhando qual é a potência de quem vai para o nacional Esse cara tá falando de quem tá preparado para ir para o nacional Só que mano você não é fato, é porque você sabe que você é muito fraco Você tá querendo só que não carrega o vato Agora você corre em perigo, não adianta só nascer Querer, você tem que estar preparado para isso Não tá entendendo? Manda que eu vou explicar Você querer me matar, não é forte que vai ganhar É porque você fala que vai me enterrar, fica esperto Seu cuidado onde tem que atorar o cemitério Você não tá entendendo? Eu vou dizer, você pode me matar Mas cuidado enquanto o menino renascer Agora você não entende como eu tô fazendo isso aqui nessa adrenalina O seu foco é uns 45 segundos Meu foco é morte também lá no terceiro dia Quando eu faço isso você nunca sabe Você não tá entendendo? Então pega a visão Falei que ela não detente, olha só eu voltando Então pode me chamar até dizer que o cachorro Eu tô virando no beat Sabe que agora que eu vou te matar Sabe que nessa batida meu chefa fica fácil de executar É porque você sabe Que você vai correr perigo Pelo ser humano você foi favoritado Então o rap não é escolhido Então calma, que você tem que mais que querer Sabe que você não tá entendendo Nessa porra você tem que nascer Você não tá entendendo É porque você prova que é burro Sua vida está lá na frente Mas sua morte é aqui nos 45 segundos Que absurdo Sabe que eu vou te desmarro É porque Sabe que agora que eu vou te matar Você não tá entendendo Enquanto você não pega a visão Que ela me mata Vem seu cachorro e joga uma rosa Perseguição O que é que eu faz? O que é isso? Sabe que eu não entendo Joguei a rosa Mas eu sou eu E a minha rima é meu próprio veneno Não tá entendendo E agora eu provo que você vai embora Falei que é meu próprio veneno Só que eu sou um passarinho Matando essa cobra Você falou que eu não fui escolhido pro rap Mano você é moleque Agora eu mostro como que eu encaixo nessa base Ah mano na verdade Aqui eu proceder Se eu fui favoritado É porque eu fiz por merecer Olha só Eu tô correndo o meu caminho Mano na verdade É sério que eu tô sozinho Pássaro pegando a cobra Mano aqui você não é homem Hoje você vira comida Porque a cobra tá com fome Mano eu tô sinistão Olha só como é que eu falo Que essa é minha paixão Na verdade é sério que o peço aqui é cabuloso Eu não tô preparado Eu tô mais que cabuloso Que nem você tinha dito Mano na verdade é sério que aqui eu acredito Tá vendo como eu falo Aqui você é fudido Não fala com o outro Até a sua batalha comigo Não envolve ninguém Não faz gesto meu mano Até porque nossa ser refém Até porque mano Eu que fui a sensação Quem não aguenta na rima Pela gesticulação É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Bate palma aí Bate palma aí Ó Ouvi uma manifestaçãozinha de terceiro rádio Eu vou respeitar essa manifestação Eu vou pedir barulho pra terceiro daqui a pouco Tá O importante é tá manifestando Quem finalizou essa batalha Foi a minha esquerda Meu amigo bom na parte Quem acha que deu bom na parte Faz barulho Já quem disconde acha que meu mano O Casi levou Faz barulho Quem diferentemente dessas duas vertentes Acha que deu terceiro round Faz barulho Muito bom 1 a 0 Pelo menos no Bonaparte Jurados Declarem seus votos em 3 2 1 Bonaparte 3 votos a 0 Bonaparte